Dia desses me recomendaram a luta do show semanal do NXT entre o Johnny Gargano e o Cassio Zono Dizendo que ela tinha sido muito boa e tal, e realmente que bela luta que eles fizeram Algo bem a nível de takeover mesmo Depois eu fui comentar aos quatro cantos e passar a recomendação adiante Mas eu fui recebido com uma série de comentários falando sobre o quão mal aproveitado estava sendo o Cassio Zono no NXT Ele tava perdendo pra todo mundo e sendo feito de jobber, o que eu acho uma ótica bem deturpada Eu, menino Tanaka, disposto a criar uma polêmica que nem se cria um animal de estimação Venho trazer hoje a visão otimista do papel dele no território de desenvolvimento Ao mesmo tempo em que venho bater um papo sobre merecimento com vocês Mas isso só quando o meu DJ, por favor, colocar a vinhetinha E aí E aí E aí E aí Um dos primeiros vídeos de opinião aqui do canal foi falando sobre o ano de 2016 do Chris Hero e como ele estava batalhando para mudar o pensamento de que lutador precisa estar na sua plena forma física no típico estereótipo de herói ou então ele não vai conseguir fazer uma luta boa e em pleno final de 2017 o cenário está completamente diferente o Hero está novamente na WWE e novamente temos que discutir sobre ele estar sendo mal aproveitado antes de eu dizer qual a importância da existência de um Cassio Zono exatamente assim no plantel de desenvolvimento deixa eu dizer que eu acho que ele merecia muito mais do que isso só que parafraseando o meu querido amigo Victor Francesco do 4 Tomato Cans não existe merecimento no wrestling ou melhor eu até acho que existe mas eu não vejo nenhuma aplicabilidade justa nisso tudo porque seria de um descontrole absurdo usar uma medida que depende da ótica dentro do wrestling você pode achar que o Cassio Zono merece um título por ele ser um lutador fora de série e você também pode achar que o Lars Sullivan por exemplo merece um título porque ele trabalha duro lá no Performance Center e em ambos os casos você vai ter os seus motivos e você vai estar certo por um motivo ou por outro todo mundo merece algo melhor na sua própria vida você já pensou se um promotor aplica isso na empresa e começa a premiar todo mundo por motivo X e até mais cinturão do que lutador, não acha? claro que dentro do cenário independente e comparando o ano passado com esse ano nós iremos perceber que houve um declive aí na linha de carreira do Cassio Zono porque esse ano foi completamente normal e o ano passado foi sensacional me arrisco até a dizer que foi o melhor ano da carreira dele em aspecto técnico e como eu posso apoiar que um homem com tamanha qualidade esteja num papel secundário, terciário, sei lá o que área dentro do NXT é simples e é justamente pelo mesmo motivo que você pensa que eu não deveria apoiar ele é muito bom dentro de uma luta, mais importante do que você saber aplicar um golpe é você saber vender um golpe a menos que você encontre um promotor que te proteja por toda a sua vida e que faça você não tomar nenhuma queda você vai ter que aprender a vender golpes e a importância disso para a fluidez de um combate e se há uma coisa que o Cassio Zono sabe além de se vender como um excelente lutador é vender o seu oponente como um adversário sensacional claro que eu não estou falando do Johnny Gargano porque ele é, com certeza, alguém que sabe como se comportar dentro do ringue e na minha humilde opinião é um dos melhores nomes em atividade nos Estados Unidos neste ano de 2017 mas isso é algo que é fruto de um excelente trabalho que ele teve no cenário independente o que eu quero colocar na mesa é como eu falei no vídeo do estereótipo de herói você poderia colocar uma porta para enfrentar o Chris Hero uma porta custa, sei lá, uns 200 reais mas depois da luta, essa portinha simples aí de madeira com certeza ia estar valendo 1 milhão de euros e é por isso que é muito importante, principalmente para a empresa, ter uma pessoa com essa capacidade de construir um oponente eu enxergo o Ono com uma presença em ringue absurda mesmo com ele perdendo lutas para o Sullivan e para o Gargano se amanhã você coloca ele para enfrentar o Andrade Cienalmas pelo título do NXT e ele ganha ele não seria um homem sem credibilidade porque ele é um cara que dribla o estereótipo de herói e consegue ser vendido como uma estrela independentemente do combate anterior muito longe de um jobber, como o pessoal sempre tenta acreditar, alguém que perde rotineiramente mas isso, no caso do Ono, é um erro grosso e absurdo assim como existem pessoas no mundo do wrestling que só pensam em ganhar existem pessoas que pensam no próximo e eu vejo muito bem o Cassius Ono fazendo esse papel de veterano que é escada para os talentos do território de desenvolvimento o homem a ser batido para você saber se está pronto ou se não está imagine o Ono como uma válvula reguladora se você tem um desempenho bom, você pode passar porque você está pronto para alçar voos maiores agora se você tem um desempenho ruim contra ele, você fica preso porque precisa se preparar um pouco mais e isso é muito importante para que você saiba até que ponto você pode ir com o outro alguém é o típico papel de desafiar o treinador o Cassius Ono tem essa aparência de treinador que quer que o outro prove que ele está errado e tal a única coisa que eu acho que deveria ser um pouco melhorada é a questão de espaço e isso faz até a gente levantar novamente aquela questão da duração perfeita para um show semanal enquanto o show semanal do NXT dura de menos, os shows do plantel principal duram demais e Nilson fica aquele paradoxo, o NXT dura muito pouco para todo o recheio que eles podem colocar no bolo se você dá uns 15 minutos por semana e liberdade para o Cassius Ono contra boa parte do plantel com certeza ele ia tirar uma sequência de lutas muito boa que seria recordada por gerações e pelas nossas famílias e por alguém que fosse historiador assim como eu sou aqui no canal ganhando ou perdendo, o importante é que seja dado espaço para ele aparecer mas não somente ele, ele e o oponente, sem que ninguém seja feito de palhaço que os dois sejam retratados como dois lutadores e você amiguinha migola, o que é que você pensa sobre isso? você acha que o Cassius Ono está fazendo um papel legal? você acha que ele poderia ter outro papel? o que é que você pensa sobre merecimento no wrestling? deixe aí seus comentários, suas opiniões, suas sugestões para os temas do próximo vídeo esse é o penúltimo vídeo de opinião aqui do canal em 2017, se eu não me engano então deixe aí seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua sugestão e não esqueça de se inscrever e mais importante, de ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo aqui toda quinta e todo domingo tem vídeo novo no rádio de pilha driver, tá certo? tchau, tchau galera! fui! tchau, tchau!